Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. William Martins mostra o seu shape atual e compete em duas semanas no Tsunami Pro, um campeonato na Itália que vale vaga para o Olimpia 2022. Vitor Porto é avaliado por Derek Lunsford no canal do Hood Boy e o gringo ficou impressionado com o físico do brasileiro, que tentará pegar o Pro Card neste final de semana. Ramon Dino faz treinão de costas com o Pacho Oloque e o Pacho se assusta com a densidade muscular das costas do Ramon. A Wellness pode se tornar a principal categoria feminina do Olimpia? Coach Rubens, Pacho Oloque e Isa Pereira Nunes respondem. Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreve no canal e bora começar! Amigos, e bora começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o William Martins, ele que revelou seu shape atual completo no mais recente vídeo no canal da Probiótica após um treino com Fabrício Pacholoc. O William que vai competir na Itália daqui duas semanas em busca de uma vaga no Mr. Olimpia de 2022 e promete trazer a sua melhor versão da carreira neste campeonato. Por enquanto, nós não sabemos quem serão os rivais do atleta neste show, mas eu acredito que o brasileiro tem chance de brigar pela vitória e a vaga no Olimpia. Caso o William não vence esse Tsunami Pro lá na Itália, ele deve fazer mais alguns shows na Europa e vale lembrar que ainda teremos o Manso Contest Fit Peer em novembro. Ainda vai lendo uma vaga para o Olimpia e terá a Open Pro no lane up. Bora ficar de olho nas próximas atualizações do William e na torcida por ele neste Pro Show na Itália. Já comentei aí o que vocês estão achando do shape do atleta e bora para o próximo tema. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre esse vídeo que saiu no canal do Hood Boy, onde o atleta amador Vitor Porto teve a honra de ser avaliado por ninguém mais ninguém menos que Derek Lunsford, o atual campeão Olimpia 212 e que está indo competir na Open esse ano. Rapaziada, o Derek ficou impressionado com a densidade e o nível de condicionamento do Porto. Ele compete neste final de semana no Olimpia Brasil Amador e sem sombra de dúvidas é um dos nomes mais cotados para a conquista do cartão profissional. Já faz alguns anos aí que o Vitor Porto vem batendo na trave na conquista do Pro Card e muitos dizem que agora finalmente chegou a hora da fera. Se pintou o interesse em assistir esse vídeo completo, corram lá no canal do Hood Boy que está bem legal, para verem os comentários na íntegra do Derek Lunsford sobre o Vitor Porto, o Hood que tem conexões com vários atletas ao redor do mundo e sempre que pode faz algumas ligações de vídeo com as feras para mostrar os nossos atletas brasileiros. Mudando de assunto e agora falando um pouco sobre o Ramon Dino, o Ramon apareceu ontem no canal da Max Titânio mandando um treinão de costas sob os comandos do Pacholok. E desta vez foi um treino com muita técnica e um pouco menos de carga. O Pacholok está querendo trazer mais largura e mais detalhes na dorsal do Dino e por isso está focando muito em alguns exercícios e movimentos específicos com o atleta nos seus treinos de costas. E parece que vem dando resultado. Depois de uma série, o Pacholok bugou com as costas do Ramon e disse que ele parado já está todo encaroçado. Dêem só uma olhada. É amigos, todos estamos ansiosos para ver o resultado final deste trabalho do Ramon com o Pacholok lá nos palcos do Olimpia e ver a nova versão do Dino contra os melhores clássicos do mundo. Falando em Olimpia e para finalizar o vídeo de hoje, vamos deixar um corte do canal Cariano em TV onde Pacholok, Couto Rubens e Isa Pereira Nunes falam sobre a categoria Wellness e comentam se acreditam que a Wellness pode se tornar a categoria feminina mais popular do Olimpia superando a categoria Bikini. Dêem só uma olhada no que eles comentaram sobre isso. Você acha que a Wellness vai se tornar a principal categoria feminina da Pro League? Porque hoje vamos combinar a categoria principal a Bikini. Sim. Concorda? Sim. É a categoria que traz mais holofote no feminino para dentro da entidade. Você acredita que a Wellness pode se tornar essa categoria? Um dia sim. Esse ano eu ainda acho que não. Por quê? Porque as brasileiras ainda estão dominando, né? Eu acho que quando as americanas chegarem no mesmo nível das atletas Wellness brasileiras isso vai chamar mais o público lá dos Estados Unidos. Entendeu? Claro que eles já estão de olho. A Wellness é uma categoria que foi muito bem aceita, né? Foi. Todo mundo estava muito ansioso. Você estava no ar, você viu que a feira estava cheia, a Olimpia também cheia. Mas para superar a Bikini eu ainda acho que ainda falta um pouco. Entendeu? Mais uns anos aí. Mas não tenho dúvida que com certeza pode. Porque é um físico, acho que é, não vou dizer mais fácil, mais... Não, aliás, eu acho mais difícil, mas eu acho mais atrativo. Mais atrativo do que a Bikini. Porque a Bikini, um exemplo, a menina normal, né? Que só treina. Às vezes ela não quer ficar tão magrinha igual a Bikini. Ela gosta de mais volume, aí já se enquadra na Wellness. Entendeu? E bacana que os americanos abraçaram a categoria, né? Então eles gostaram, as meninas gostaram. Dá para ver que nos shows, mesmo nos shows regionais, eu acabei de arbitrar um lá, a gente vê, assim, uma quantidade enorme de americanas já aderindo à categoria. Isso é muito bacana. Sim, eu posso falar isso com propriedade, porque eu estava no primeiro show. Exato. E assim, eu nunca fui tão bem tratada, igual eu fui naquele show, pelo público americano, sabe? As próprias atletas americanas te pediam para tirar foto, elogiavam o físico. Mas aí vale um elogio, Isa. Um elogio porque a Califórnia foi muito bem educada pela Mansell Contest. O público da Califórnia, você olha a plateia, não que nos outros não tenham, mas o público da Califórnia, que eu tive algumas vezes lá, um show, tem vovô, vovó, tem criança vendo. Você entendeu? Sim. E eles têm já uma coisa de serem bem recebidos, tudo. Eles realmente fizeram um trabalho muito bom lá. É só a gente ver o que está acontecendo no Brasil com o trabalho deles, que dá para entender um pouco melhor. Eles revolucionaram o esporte no Brasil, também no mundo, a Mansell Contest é a maior produtora de eventos, uma das maiores do mundo. E assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida profissional, como atleta, foi migrar para a NFC, para a FB Proliga, porque como eu te disse, a minha vida mudou. É onde você tem visibilidade, onde você tem oportunidade, onde você pode competir aqui no seu país, então não tem dúvida. E é onde você pode chegar no maior campeonato do mundo, que é a Olimpia. Então eles revolucionaram. E levando a categoria Welmy também, porque não existia. Então eu sou eternamente grata a eles e muito feliz, porque quando eu fui assistir o Olimpia em 2019, nem existiu Welmy no Olimpia. E eu já queria estar ali. E se eu pisei no palco do Olimpia em 2021, foi porque toda a NFC, os irmãos, Thammy e Terry, fizeram um trabalho para levar essa categoria. Fico muito feliz, porque é uma categoria que eu compito desde 2016. Nem a Olimpia era gostosona da praia, né? Sim. Não era, não tinha esse condicionamento que tem hoje. Era uma paniquete, né? Sim, sim. E ver onde a categoria está chegando, né? Assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso tudo, assim, gratificante. Com certeza. Você não só faz parte, como você está capitaneando o rumo dessa categoria. Você tem muitas responsabilidades, Isa Pereira, muitas responsabilidades. Ainda mais pela idade, né? Porque, para quem não sabe, eu só tenho 26 anos. Se eu for me comparar com a top 1 e a top 2, elas têm mais de 35. Ou seja, quase 10 anos a mais do que eu. Então, olha quanto tempo eu ainda tenho de competição pela frente. Dá para fazer uma história, hein? Eu espero. É, pessoal... Mas eu nem nada. É. É. É.